Olá, sejam muito bem-vindos. Está começando o Rio Grande Rural, um programa produzido pela Emater Ascar Gaúcha. Nessa edição nós vamos ver em Caibaté estratégias adotadas para a sustentabilidade de agroindústrias familiares. A produção leiteira em Erechim vem sendo expandida e qualificada através de ações da Emater e de programas municipais. Uma dica para relaxar e renovar as energias em época de fim de ano. E para manter a tradição de ano novo, uma receita especial para a virada do ano. A agroindústria familiar é uma alternativa interessante para o produtor que agrega valor ao produto e ao consumidor que conta com a segurança de consumir um produto legalizado. Como em qualquer empreendimento, manter uma agroindústria é desafiador. Fomos até Caibaté para mostrar estratégias que podem ser adotadas para a sustentabilidade de agroindústrias familiares. Em comum, o sonho de ter um empreendimento próprio e a vocação para a produção de alimentos. Sabemos que manter uma agroindústria tem seus desafios. A família Freiberger e a família Mombach entenderam a importância da união de esforços para manter a sustentabilidade de um negócio. O sistema de escala das famílias permite que no mesmo prédio sejam realizadas as atividades de um entreposto de ovos, de um abatedouro de frangos e de uma agroindústria de peixes. Essa era uma ideia do Eloy. Ele sempre falava que o prédio estava muito parado. assim, a carneia cada 14 dias, 3 semanas, depende de como o frango estava pronto, né? O abate. Muito tranquilo com os peixes. Família maravilhosa. Mensal, em torno de mil quilos mensal que a gente está hoje abatendo. Foi em conversa assim, primeiramente com o pai e a mãe, que a gente vendia um pouquinho assim, mas sem sem roto, sem inspeção, sem tudo essa parte da inspeção que tem que ter. Daí a gente resolveu vir procurar a Secretaria da Agricultura em Matéria. Eu fiz o meu estágio ali na inspetoria veterinária, ali na Secretaria da Agricultura e daí um dia a gente conversar em Matéria. Vamos abrir? Vamos, vamos abrir. Deixemos um jeito conversando de viabilizar o abatedor do GMQ. E foi nesse momento, já conversando com o Ricardo, a Lemoa, tudo ali, o Eloy, que resolvemos fazer e em poucos dias nós estávamos abatendo. A gente já está há dois anos, quase três anos na agroindústria. Começamos com a agroindústria de abate de frangos, depois inovamos com os ovos e abatemos na base de 60 frangos por semana. E a produção de ovos são de 400 galinhas. Para isso é necessário organização, importante para os proprietários das agroindústrias e também para os consumidores, que colhem os frutos de uma produção limpa e segura. Todo o trabalho é baseado na lei municipal e o seu decreto que regulamenta essa lei municipal de controle de produtos de origem animal. Então, cada caso é um caso, cada atividade vai ter as suas exigências específicas, mas o básico é o mesmo. O produtor chega até nós, o nosso departamento de inspeção, solicitando esse registro e aí começa o nosso trabalho. Vai desde o requerimento, solicitando a vistoria do terreno, porque eu penso que isso é um dos principais passos para acertar o projeto é a questão do licenciamento ambiental. Então, desde aí, a gente já começa a trabalhar junto ao produtor. A escolha do local correto, a questão das águas, dos limites. Tudo tem que ser levado em consideração para já acertar o projeto desde o início. Aí, depois, vamos aos memoriais, às plantas, aos cronogramas de execução da obra e vai se evoluindo no passo a passo. Sempre junto com a imatéria, a gente fica acompanhando o produtor e, depois, quando a planta fica pronta, a gente faz os demais termos de ciência do produtor, de que ele deve obedecer as regras, ter o termo de livre acesso, a questão do licenciamento ambiental vigente, as licenças, os alvarás de localização, de funcionamento, a aprovação dos rótulos. Há uma coisa que é muito importante, a potabilidade da água. Isso também é exigido periodicamente, certificado de capacitação de boas práticas de fabricação, até o manual de boas práticas de fabricação. E como cada atividade tem exigências mínimas para a construção da sua planta, a gente dá toda essa orientação para o produtor também. O cuidado está em cada detalhe. Higiene e organização não faltam. Estamos na água indústria JR de ovos, na parte da área suja, onde é feita a recepção e a limpeza dos ovos. Na ovoscopia, para ver se o ovo tem rachadura, trinco, alguma coisa, né? Estamos na área suja do abatedouro. Nessa sala acontece a insensibilização, a sangria, passa para a caldeira, depois passa para a depenadeira e, através do óculo, passa para a sala de evisceração. Estamos aqui na sala onde é feita a evisceração dos frangos. Após o abate, os frangos passam através de um óculo para essa próxima sala, aonde acontece o resfriamento dos frangos. E aqui é feita a embalagem e a rotulagem dos produtos para posterior congelamento. A formalização das agroindústrias permitiu que novos mercados e resultados fossem atingidos. Agora sai muito mais, né? A gente consegue fornecer nos mercados, fornece em tudo. É o mercado maior e a população começou a procurar mais o peixe. Agora que sabe que a gente tem o abatedouro aqui, que está tudo certinho, 100% certinho, o pessoal procura mais. A venda é muito maior. A feira do produtor se tornou tradicional o peixe frito. Toda primeira sexta do mês tem o peixe frito. Então o pessoal se programa, vem na sexta antes do meio-dia, ó, reserva um peixe para mim que eu quero peixe para almoço. Daí o pessoal vem ali, pega porçãozinha de peixe e vai em casa e almoça. Foi na primeira feira que nós fizemos o peixe frito, foi 80 kg de peixe frito, de manhã das 10 às 4 da tarde. 80 kg de peixe. Foi uma loucura. Nós éramos produtores de leite. Daí eu desisti da produção de leite, saí da propriedade. do meu irmão e do meu pai junto. Aí viemos morar para cá. Daí começamos com a feira. Começamos na produção de hortaleza e coisa. Daí quem que começou a dar a ideia foi a Alemua, falando da agroindústria. Que se chama agroindústria de frango. Aí nós começamos a lidar com isso aí. Começamos a pesquisar e fomos ali atrás para construir. Tivemos muito apoio da Emater, do Sr. Eloy. A dona Alemua também. Muito nos ajuda, nos ajudou. E também tivemos ajuda do banco, né? Banco do Brasil. A Prefeitura ajudou bastante com a mão de obra, maquinária, ajudaram. O trabalho, né? Onde que várias parcerias têm o mesmo pensamento, o mesmo fim, né? Elas têm que se juntar. E nós aqui, a Emater, a Prefeitura Municipal, através da Secretaria da Agricultura, bem como o Sindicato dos Servidores Rurais, toda a parte da Inspetoria Veterinária, através da Médica Veterinária de Lisiane Collin, que faz todo o processo de legalização sanitária na parte das agroindústrias, nós que fazemos a parte de legalização tributária também, junto ao Programa da Agroindústria Familiar do Estado do Rio Grande do Sul. Isso só vem a somar cada dia a mais, para que a gente tenha mais empreendimentos, que é o nosso foco principal de todas as parcerias que estão envolvidas no processo. E isso é fundamental, quem ganha com isso é o município, quem ganha com isso é o produtor, e também nos deixa muito felizes, como extensão rural, que a gente pode levar cada vez mais alternativas aos nossos agricultores. A agroindustrialização dos alimentos é uma cadeia que desenvolve outras cadeias, né? Fomenta, que no caso do Jaime e do Tayan, a piscicultura, quando a gente consegue trabalhar com o produtor para produzir o peixe e ter como comercializar a questão dos frangos, do Jaime também, né? E a questão dos ovos, né? E ninguém quer hoje trabalhar clandestino, né? Quer trabalhar com a consciência limpa de que está fazendo bem. E com a agroindustrialização, além de tu conseguir comercializar os produtos, tu tem um produto de boa qualidade para os nossos consumidores também, né? Que vão lá no mercado comprar, é um produto que passa por dentro da agroindústria, tem inspeção, com certeza vão estar consumindo um produto de qualidade. Qual que é o caminho para acessar o Programa Estadual da Agroindústria Familiar? O primeiro é a família querer fazer a agroindustrialização. Nós temos uma gama de atividades ainda aberta, né? Muitos dos produtos que são consumidos pelos habitantes dos municípios, pelos moradores dos municípios, vêm da Serra Gaúcha, vêm de fora. E nós precisamos, cada vez mais, tentar buscar essas famílias que têm essa capacidade de compreender o processo. E a partir desse momento, eles podem contar com todas essas parcerias que a gente recém estava falando, né? Então, são elas que facilitam para que essas pessoas possam ter uma agroindústria, se aposentar como produtores rurais, né? Que hoje o Programa da Agroindústria Familiar do Estado do Rio Grande do Sul proporciona isso. Não precisam ter medo quanto à questão de aposentadorias, né? E isso faz com que a gente possa, então, ser um elo de ligação, né? Como em matéria e com todas as entidades que estão envolvidas no processo. Os resultados de uma agricultura familiar fortalecida através das agroindústrias são percebidos em todo o município. Para nós podermos conseguir manter o homem no campo, manter o nosso produtor no campo, precisamos de renda. E através das agroindústrias, nós conseguimos dar renda aos nossos produtores, que é o caso aqui da nossa feira, onde eles vêm toda sexta-feira os nossos produtores venderem seus produtos aqui, produtos de qualidade, sem agroindústrias. Isso também tem que ser levado em conta e também dar retorno ao nosso comércio. Então, é muito importante esse investimento em agroindústrias. Até o próximo ano, mais duas agroindústrias devem ser inauguradas em Caibaté. Temos dois empreendimentos, uma mandioca e um planificado, né? Então, também gira outros produtores, né? Vai aparecer produtores interessados na produção da mandioca, né? Então, é um trabalho que a gente faz. A gente incentiva o pessoal que nos procura na Secretaria da Agricultura para que a gente preste assistência técnica. que nós temos uma parceria muito grande, a inspetoria veterinária com a Lisiane, o Eloy na Emater também. E qual que é o sonho de vocês a partir de agora? Aumentar as vendas. Aumentar as vendas, né? E veja a seguir, produção leiteira em Erestim vem sendo expandida e qualificada através de ações da Emater e de programas municipais. A gente já volta. A produção leiteira em Erestim vem sendo expandida e qualificada através de ações da Emater e de programas municipais. Esse é o caso da Granja Ferrari, que nós vamos ver na reportagem. A família Ferrari, que trabalha há mais de 30 anos com atividade leiteira, decidiu substituir a produção de leite do sistema convencional para a produção no sistema compost barn. Um sistema de confinamento que possibilita melhor conforto e bem-estar dos animais, aumenta a produtividade do gado leiteiro, minimiza a mão de obra. Antes de entrar nesta área pela primeira vez, os animais observam o local. As vacas estão desconfiadas, mas logo ficam à vontade e demonstram estar felizes. Os cuidados com alimentação também são importantes e com volume planejado. Hoje, a família está investindo na produção no sistema de confinamento. Mas os investimentos na qualificação da atividade no rebanho vem sendo realizada há muito tempo, mesmo no sistema convencional. Mais de 30 anos. Sempre investindo em genética, vendo, copiando os outros produtores. A gente participou de eventos no Uruguai, na Argentina, na Minas Gerais, no Paraguai. E a gente já tem mais conhecimento. A gente investe em genética. Só usa sem vetoros tops. Sempre melhorando o plantel, faz acasalamento. E para melhorar as ovilhas, a vida das vacas melhores. Para quê? Para ter uma maior produção. Hoje é assim, não adianta ter 100 animais produzindo 20, 25 litros de leite por dia. Tem que ter sempre de 35, 40, que é a nossa meta. Com a mesma quantia de animais, a gente espera produzir 20, 30% a mais de leite por vaca. É isso que vai fazer a diferença. Tudo sempre foi planejado pela família. A gente sentou junto e fez um planejamento, tudo planejado. Desde as estruturas, desde a terraplanagem. E olha, a gente ficou 100%. Está aí o exemplo. Só tenho que agradecer, Matinho. Sinceramente, foi um trabalho muito bem feito. Agradecer o Valmoura e a equipe de vocês, que ajudou desde a terraplanagem, do evento e da inauguração. O investimento na construção do pavilhão foi de 1 milhão e 300 mil reais. Mas o projeto estima no futuro a construção de modos para contemplar vacas secas e pré-parto. Sala de hortenha completa, precisando aumentar a produção diária e maior rentabilidade. O sucesso do investimento passa pelo projeto com infraestrutura e instalações bem dimensionadas. Contemplando toda a estrutura de produção. Uma forma que ele possa ser eficiente, dando conforto animal também, dando conforto para a mão de obra. Conforto animal e conforto também uma. Ele foi pensado em várias formas, vários parâmetros para que ele possa servir. É uma atividade desafiadora no dia a dia. Mas a dona Lenice faz com prazer. A senhora, na atividade, ajuda o seu esposo, conta com a ajuda também dos seus filhos, né? Como que é a atividade leiteira no dia a dia e para a senhora? Ah, isso aí é bom, a gente é... Eu estou lanta de casa, gosto de vir aqui. É um passatempo, uma tranquilidade, a gente está fazendo mais. É muito bom. Também fui com atividade leiteira, superando dificuldades e adversidades, que a família realizou sonhos, proporcionando educação e formação dos filhos Anderson e Angélica. Vocês têm dois filhos, né? E um continua na propriedade, né? Vocês criaram os dois filhos, educaram, vocês têm uma filha hoje já com um doutorado, né? Foi sempre com essa atividade? Sim. Com lavoura também, o Celso trabalhou bastante, trabalha ainda e atividade do leite. É... Hoje para nós ter dois filhos formados, a menina com mestrado e doutorado e o Anderson com duas faculdades. Ah... Para nós é um duro. Foi difícil. Porque teve épocas, que a gente não sabe, não é um mar de rosas, né? Teve épocas que a gente se apertava até para facar a faculdade. Beleza. Mas hoje, ele, 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 ele. A permanência de Anderson na propriedade garante a sucessão familiar. Anderson é engenheiro agrônomo e está cursando medicina veterinária. A irmã dele, a Angélica, tem doutorado e no momento está trabalhando fora da propriedade. Anderson, o que te motivou a voltar para a propriedade com os teus pais e a tua irmã? Eu acho que, sem dúvida, é um trabalho digno, né? E, bem trabalhado, tem uma rentabilidade bem boa, tem uma renda mensal e você consegue ter um ganho assim, né? O mercado não é muito favorável, tem altos e baixos, mas, trabalhando bem certinho, é um meio bem bom de trabalhar. O projeto envolveu a Ematera, a RSK, a Prefeitura na realização da obra. Já deu para ver bastante diferença nos dois sistemas, né? O senhor pode sentir isso já, né? A diferença é muito grande. Vocês perceberam que lá em cima a gente já investiu há anos atrás naquele sistema, na época já era bom e a gente viu hoje que as coisas mudam, né? Então, a gente resolveu investir nesse galpão pra quê? Vocês mesmos viram a felicidade dos animais, o bem-estar deles, desde a alimentação disponível todo dia. O nosso sistema lá em cima era... a gente alimentava de manhã, de meio-dia e de tarde e aqui eles vão ter alimentação 24 horas por dia disponível, que é o que a gente espera. Que tudo isso vai influenciar no quê? Na qualidade do leite vai aumentar a produção e esse aumento de produção vai ser o principal fator pra quê? Pra pagar o investimento. Então, uma coisa puxa a outra. E a gente tá muito feliz, assim que nem os animais. E só temos que agradecer a Ematera pela parceria, pelo acompanhamento. Foram vários dias estudados, viajes pra cima e pra baixo com amor, correndo e coisa. E o fruto do trabalho tá aí. Então, estamos todos felizes, nós e os animais. Essas parcerias é ampla, né? Desde as instituições bancárias, aí parceiras. A Secretaria da Agricultura, então, entra com todo o maquinário pra fazer a terraplanagem. Parte do escritório municipal da Ematera, aí faz o levantamento topográfico e acompanha todas as máquinas da prefeitura aí pra fazer toda essa terraplanagem, né? Aqui, como podem ver aí, foi deixado espaço pra ampliar, que é a ideia do Celso aí. O flutador aí vai ampliar o número de animais, vai ampliar a construção, vai transferir toda a parte que eu tenho aqui pra parte de baixo. Então, a terraplanagem foi toda executada pra prefeitura sem nenhum custo pro produtor. É uma lei municipal que incentiva a produção de bovino de leite, tem pra suinocultura e pra bovino de corte também. E até pra essa parceria, tem até pra produção de confecção de estufa, pra produção de morango, horto de granjeiros. Toda ela é acompanhada pelo escritório municipal da Ematera, onde a gente faz o levantamento topográfico pra minimizar, né? E diminuir o número de horas aí pra não fazer retrabalho. Erechim é o município com maior produção leiteira da região do Alto Uruguai. A cadeia produtiva do leite é orientada através das equipes técnicas da Ematera, desde a sua concepção, desde a criação das carnes. E nós viemos acompanhando o avanço das tecnologias aplicadas à atividade leiteira. E hoje, as equipes técnicas da Ematera, através dos técnicos da área agropecuária, tem condições plenas de acompanhar e orientar os produtores em todas as tecnologias produtivas. Seja o leite a base de pasto, seja o leite com confinamento, através de diversos sistemas. E nós temos aqui no escritório municipal de Erechim, uma equipe que se dedica a incentivar a atividade produtiva leiteira, junto com a Secretaria Municipal de Agricultura, orientando os produtores, fazendo intercâmbios e integrações entre os produtores, pra viabilizar cada vez mais essa atividade tão importante, tanto pra economia das propriedades, quanto pra economia do município. Erechim, hoje, está em busca de ser o município de maior produção da região. E é através dessas políticas públicas, dessas ações voltadas à propriedade rural, executadas pela Ematera, convenada à Secretaria de Desenvolvimento Rural, que trazem para o produtor, além do incentivo, o estímulo, a informação técnica qualificada, pra poder investir com segurança e investir com a certeza de um retorno em lucratividade na atividade. Não só na atividade leiteira, mas nas demais atividades da propriedade, que a propriedade aqui da família Ferrari é uma propriedade diversificada, né? A Ferrari que trabalha com a lavoura de grãos, trabalha com atividade leiteira, trazendo lenda de diversas fontes pra propriedade rural. No próximo bloco, uma dica para relaxar e renovar as energias em época de fim de ano. Nós já voltamos. O escaldapés é uma prática milenar presente em várias tradições e civilizações. Uma técnica usada com a finalidade de limpar profundamente os pés e proporcionar relaxamento. E nessa época de fim de ano, uma dica da extensionista da Emater, Doriana Mioto, para renovar as energias. Na cidade, corre, corre e agito. No campo, sempre muito trabalho. É chegada a hora de desacelerar, pelo menos por um momento. Um momento de autocuidado e atenção para si mesmo e para quem a gente ama. Com essa atmosfera de calma, tranquilidade e aconchego, o Rio Grande Rural convidou a extensionista da Emater, Doriana Mioto, para te apresentar ou resgatar o conhecimento sobre o escaldapés. E desde 2006, nós temos a Política Nacional das Práticas Integrativas e Complementares. Onde, atualmente, estão disponíveis no Sistema Único de Saúde 29 práticas integrativas. Entre elas, a fitoterapia e a aromaterapia. O escaldapés é uma prática que, como já falamos, envolve diferentes técnicas, diferentes ingredientes. E ela também está presente em muitos municípios através da política pública do SUS. É aplicado para profissionais de saúde e pelos profissionais da saúde para a população. Essa prática também tem o cunho místico e religioso. É conhecido que, na religião católica, existe um dia específico para a prática do lava-pés, que é uma forma de demonstrar acolhimento e respeito pelas pessoas. O escaldapés é uma prática também que fica contemplada dentro dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, através do terceiro objetivo, que prevê saúde e bem-estar a todas as pessoas em todas as fases de sua vida. Vamos preparar o nosso escaldapé? Nós vamos demonstrar aqui uma das formas de preparo. Mas você pode preparar na sua casa também de acordo com a sua tradição familiar ou de conhecimentos que você tenha buscado. Nós vamos utilizar plantas medicinais e plantas aromáticas. Nós temos aqui algumas plantas. E se vocês olharem, vocês vão perceber que algumas delas estão desidratadas e algumas estão in natura. O legal é que nós podemos usar tanto plantas desidratadas quanto in natura para preparar o nosso escaldapés. Nós vamos usar também algumas plantas que são utilizadas para além dos seus princípios ativos. que elas têm o objetivo de harmonizar, de acalmar o ambiente, de tranquilizar e de trazer cor para o nosso preparado. O que também nos faz bem. Vamos começar a ver sobre o alecrim. Aqui nós temos o alecrim desidratado e aqui nós temos o alecrim in natura. Para o desidratado, a orientação é que se possa fazer aquele sal que você possa deixar preparado para usar em outros momentos também. Para a planta in natura, o ideal é você colher e já preparar, já fazer o seu escaldapés. O alecrim é uma planta extremamente energética e com muitos princípios ativos. Ela é antibactericida, extremamente aromática, pois é rica em óleos essenciais. E o seu aroma nos dispõe de uma energia vibrante. É conhecida como a planta da alegria. Então, para além dos seus princípios ativos, os seus princípios energéticos também vão atuar no seu banho, no seu escaldapés. Outra planta que nós podemos utilizar e que talvez vocês tenham na casa de vocês, se não vocês podem adquirir ou trocar com amigos, com vizinhos, é a lavanda. Neste caso, nós estamos trabalhando com a lavanda dentata. A lavanda dentata é extremamente canforada e ela é muito adaptada ao nosso clima local, aqui no Rio Grande do Sul. Ela pode também ser usada em Natura ou desidratada. A durabilidade das plantas desidratadas, quando em um modo adequado de acondicionamento, é em torno de um ano. Vamos ver então a melaleuca. A melaleuca também é uma planta medicinal e aromática, riquíssima em óleos essenciais e que para o escaldapés é muito interessante, pois ela tem uma ação antifúngica. Então, as pessoas que têm problema de fungos, é uma planta que pode contribuir no processo. O manjericão, que é uma planta extremamente aromática, que tem múltiplos usos, seja na culinária, seja na aromaterapia, seja como planta medicinal, dispõe de um aroma intenso, agradável e calmante, que vai ajudar você a aliviar as tensões do dia. Se você busca um escaldapés refrescante, eu indico que possa ser utilizada a hortelã também, tanto em Natura quanto desidratada. A hortelã é uma planta rica em óleos essenciais, em mentol e essa composição química que ela tem proporciona uma refrescância. Para aqueles dias de estresse, um escaldapés com capim-cidreira ou cibogoncitratos é uma boa pedida, pois tem ação relaxante e também melhora a qualidade do sono. Rica em óleos essenciais, essa planta vai oportunizar um ótimo momento de relaxamento. Nós vamos utilizar também o sal, que ele tem uma função importante, que é de drenar o excesso de líquidos e reduzir o inchaço, o edema, o cansaço, depois daquele dia intenso de trabalho ou de calor também. O ingrediente fundamental é a água. A água por si já tem uma função revitalizante em nosso organismo, tanto para a hidratação, quanto para a nossa higiene, um banho e no escaldapés também. A água, quando for utilizada quente e o quente, nós vamos chamar de uma temperatura de aproximadamente 36 a 40 graus, isso é, a temperatura em que nós toleramos com o dorso da nossa mão, essa é a temperatura ideal para nós utilizarmos a água. E ela vai estimular a circulação sanguínea. Ela também ajuda a dilatar os vasos sanguíneos e melhorar tanto a circulação quanto a pressão sanguínea. O escaldapés também pode ser um refrescapés, no momento dos dias de calor, no verão. Então, você pode utilizar a água na temperatura ambiente e fazer o mesmo processo que nós estaremos mostrando a seguir sobre o preparo do escaldapés. Um ingrediente a mais que nós podemos utilizar para intensificar ainda mais esse momento são os óleos essenciais, que são a essência, a alma das plantas aromáticas, rico em princípios ativos e que tem uma ação imediata sobre o nosso sistema límbico, sobre as nossas emoções. Então, vai ajudar a intensificar o aroma das plantas que estão sendo utilizadas para melhorar também a qualidade da nossa atividade de escaldapés. Existem várias plantas que produzem os óleos essenciais e você pode buscar o de sua preferência para acrescentar a este preparado. Existem plantas mais estimulantes, a exemplo do alecrim, plantas mais calmantes, a exemplo da lavanda, do manjericão, do cedro. E existem algumas plantas que possuem ação para alívio da dor, por exemplo, a lípia alba, que é a erva baleeira, que tem ação anti-inflamatória e calmante. As medidas do nosso escaldapés são aproximadamente uma xícara de sal grosso. E para hoje nós vamos preparar um escaldapés com ação calmante, relaxante e tranquilizante. Então, nós vamos utilizar a lavanda, que também tem ação sobre as dores musculares, por ter bastante cânfora em sua composição. Também vamos utilizar uma xícara de lavanda desidratada. Se você for preparar com a planta in natura, você pode utilizar as mesmas proporções. Para intensificar as propriedades e o aroma, nós vamos utilizar um óleo essencial, então, em torno de 5 a 10 gotas. Vamos mexer bem. E vamos acondicionar em um pote de vidro. Fica uma dica para aqueles momentos em que nós temos que presentear alguém, seja amigos, colegas, familiares. Uma boa forma de demonstrar o nosso afeto, nosso carinho, é preparando o seu próprio presente. E nesse caso, um escaldapés vai demonstrar todo o cuidado que você tem para com esta pessoa. É uma ação simples, mas com certeza envolve muito afeto e a pessoa que vai receber vai se sentir agradecida. Você vai precisar de uma bacia, que pode ser neste formato ou uma bacia que você tiver em casa. Uma dica é, se você tiver uso coletivo desta bacia, o ideal é que nós utilizemos uma capa protetora. Porque nos nossos pés, além de todas as mais de 70 mil terminações nervosas que nós temos, nós temos também, às vezes, alguns fungos, algumas bactérias, alguns micro-organismos que ficam ali presentes e que podem passar de uma pessoa para outra através do escaldapés, através da contaminação dos equipamentos, dos utensílios que nós vamos utilizar. Então, como uma forma de prevenir essa propagação, por exemplo, de fungos, o ideal é utilizar ou cada um ter a sua bacia, o seu material, ou utilizar essas capinhas protetoras protetoras para que vocês possam manter a saúde individual de cada um. É importante deixar tudo pronto para curtir esse momento da melhor forma. Para isso, você vai precisar preparar um tapetinho para colocar a bacia e também os seus pés em cima e uma toalha para secar os pés após a atividade. Essa prática traz muitos benefícios, mas também exige alguns cuidados. Pessoas que tenham hipertensão arterial ou que tenham diagnóstico de câncer com metástase ou que tenham pé diabético com feridas, não podem fazer uso dessa prática sem a orientação, a autorização médica. Também se você tiver sensibilidade a alguma das plantas ou óleos essenciais utilizados, também é preciso dar atenção especial e evitar o uso dessas plantas. O escaldapés pode ser utilizado até duas vezes por semana. Muitas pesquisas e estudos estão acontecendo com essa prática, trazendo ótimos resultados em relação à redução dos sintomas de ansiedade, de depressão, e o escaldapés pode ser uma prática coadjuvante no tratamento de diversos sintomas, seja eles de origem emocional, mental ou físico. Então, procure saber mais, procure estudar mais, prepare o escaldapés lá na sua casa e curta esse momento de forma individual ou com a sua família. E a convidada foi Ana Carolina, a filha da Doriana. O escaldapés, ele traz muita calmaria, muita tranquilidade, é um momento de relaxamento que a gente tem em família que nos faz sair um pouco da correria do dia a dia. Após colocar o tapete, já separar as toalhas, nós podemos trazer também alguns elementos como a aromaterapia, através de difusores ou de incensos, o elemento água, através da fonte, para transformar e criar uma atmosfera favorável. De mãos disso, nós vamos preparar o nosso escaldapés. Então, com a bacia já preparada, nós vamos colocar de duas a três colheres de preparado que nós fizemos agora há pouco, né? Em seguida, nós podemos enriquecer esse preparado com algumas gotas extras de óleo essencial. Agora, nós vamos acrescentar entre dois e três litros de água morna na temperatura entre 36 e 40 graus. Aqui também, você pode usar a variante de preparar uma infusão com a planta e colocar junto com a água. O aroma já começa a liberar. É importante que os pés fiquem submersos até pelo menos a altura do tornozelo. Para deixar esse preparado ainda mais bonito, vamos colocar algumas pétalas de rosa para trazer leveza e beleza a esse momento. Você vai deixar os pés imersos em torno de 15 a 20 minutos. Sente-se confortavelmente na sua poltrona, no seu sofá, na sua cadeira e curta esse momento. Sinta os aromas. A Emater leva essa prática de autocuidado às famílias rurais de todo o estado do Rio Grande do Sul e, neste ano de 2023, através do projeto Suavizar, oportunizou essa prática a todos os seus empregados. No próximo bloco, mantendo a tradição de ano novo, vamos aprender a fazer uma receita especial para a virada do ano. Mantendo a tradição de ano novo, vamos aprender a fazer uma receita com carne suína. Confira. Final de ano chegando, momento de renovação, mas de manter algumas tradições também, como o consumo da carne suína no ano novo. E a gente veio até a Vesfalha, aqui com a nossa colega, a Carol, a extensionista aqui de Vesfalha, e a Mara, que gentilmente cedeu a cozinha dela para preparar um estrogonofe de carne suína. Mas a Mara estava conversando com a gente antes que a carne suína sempre esteve presente na família, né, Mara? Sim, sim. E isso traz qualidade de vida para a família, o consumo da carne na propriedade, enfim? Sim, nós aqui na propriedade já produzimos a carne suína há mais de 30 anos e a gente tem gosto pela essa carne, que é saborosa e é de fácil preparo. E existem várias receitas saborosas e final de ano a gente não deixa de consumir de jeito nenhum, né? Então, assim, a carne suína é o chefe da propriedade. E da tua cozinha? Da minha cozinha também, é. A Mara estava me contando que ela tem bisavó, né, Mara? Bisavó, sim. Com que idade eles estão? O biso tem 92 e a biso vai fazer 90. E eles sempre tiveram uma alimentação? Sempre consumiram carne suína, sempre utilizaram a banha do suíno para preparar os outros alimentos que não fosse a carne. Então, o suíno sempre realmente teve presente na alimentação. E chegaram a essa idade. Com lúcidos, com saúde? Sem medicamento, com uma qualidade de vida. Então é isso. Hoje vamos aprender, né, Carol? A fazer um estrogonofe de carne suína. E para preparar o estrogonofe de carne suína, são necessários os seguintes ingredientes. Meio quilo de carne suína. Dois dentes de alho. Suco de limão, sal e pimenta do reino a gosto. Uma cebola e um tomate pequenos. Uma colher de sopa de farinha de trigo misturada em meia xícara de água. Duas colheres de sopa de manteiga. Três colheres de sopa de extrato de tomate. Uma colher de sopa de molho inglês. Duas colheres de sopa de mostarda. Duas colheres de sopa de ketchup. Uma xícara de vinho branco suave. Uma lata de creme de leite sem soro. E um vidro pequeno de cogumelos. E para fazer o nosso estrogonofe de carne suína, Carol, qual é a peça que tu tá usando? Hoje nós estamos usando, então, o lombo do porco. Nós vamos cortar em tiras, mas pode ser também em cubos pequenos. Em tiras finas para o tempero fixar bem na carne. O gosto da carne suína é um pouco forte. Nós vamos colocar a carne, então, na bacia para poder temperar. Nós vamos temperar a carne com alguns temperos, como dois dentes de alho, pimenta do reino, sal a gosto e limão a gosto também. Eu optei em utilizar um tempero natural, que é o manjericão. Tu pode usar outros temperos na carne suína, né, Carol? Que tipo de tempero combinam com essa carne? O alecrim pode ser utilizado também, o orégano. E o manjericão, ele dá um gosto mais forte para a carne e fica bem gostoso. Nós vamos misturar os temperos com as mãos. Nós temos meio quilo de carne suína. Para refogar a carne, então, nós vamos colocar duas colheres de sopa de manteiga. Então, agora nós vamos colocar a carne na panela. Então, vamos colocar a carne na panela. Nós já podemos colocar o tomate e a cebola. Pode ser bem picadinho. E o tomate pode ser bem maduro. Nós vamos deixar agora refogando esses ingredientes em torno de 10 minutos em fogo alto. E aí, quando houver necessidade, pode ser colocado também e adicionado um pouco de água. Agora, a carne já chegou no ponto. E nós podemos, então, acrescentar os próximos ingredientes. Aqui, nós temos uma colher de sopa de farinha de trigo, diluída com um pouco de água. Qual é a função, Carol, dessa farinha de trigo com água? A farinha vai engrossar um pouco, vai ajudar a engrossar o molho. Vai ter que ser bem diluída. Bem diluída. Após, a gente acrescenta duas colheres de sopa de mostarda e duas colheres de sopa de ketchup. E por último, uma colher de sopa. Três colheres de sopa de extrato de tomate e uma colher de sopa de molho inglês. Já deixei no mesmo potinho. O molho inglês, ele é bem concentrado, tem alguns temperos e ele vai dar um mais sabor também ao nosso molho. Não é obrigatório usar. Agora, vai refogar por mais 10 minutos e acrescentando água também conforme a necessidade. E agora, Carol, qual é o próximo passo? O próximo passo agora é acrescentar uma xícara de vinho branco suave. E essa mistura vai refogar por mais 8 minutos em fogo médio. Então, enquanto está refogando, a Carol vai picar alguns cogumelos, né Carol? Para acrescentar no final da receita. Isso. Os cogumelos não precisam ser muito picados. Que é para poder sentir o golo, né? Isso. O diferencial. E também fica mais bonito, né? O molho fica mais bonito. Nós vamos acrescentar também uma lata de creme de leite. E sal e pimenta a gosto. Pimenta do reino. Também não é obrigatório. Nós vamos deixar refogar mais um pouco, mais alguns minutos. E aí o nosso estrogonofe está pronto. E ficou pronto o nosso estrogonofe de carne suína. E a Mara vai nos ajudar a servir para degustar esse prato tão bem feito pela Carol, né? Pode servir, Mara, por favor. Espero que vocês gostem, né? Então, Raquel, uma ótima opção para final de ano. Com o arroz para acompanhar. Maravilha, muito bom, Carol. Não parece carne suína, né? Tem um gostinho, mas não fica tão forte. Muito bom. Um excelente prato, gente. Um feliz ano novo para todo mundo. Se você gostou da receita e quer rever as nossas reportagens, pode acessar o nosso canal do YouTube. youtube.com.br Emateria RS Inscreva-se no nosso canal e não esqueça de curtir e deixar o seu comentário. E se quiser mandar um recado para a gente, pode enviar através do link da edição completa. E assim nós encerramos essa edição do Rio Grande Rural. Desejamos um ótimo ano novo. Um feliz 2024 para todos vocês. Muito obrigada pela companhia de sempre e até o próximo programa. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.